Aí agora, o que fazer nessa situação aí de um cenário dramático? O que você pode fazer até chegar no hospital? Então, se tiver deformidade no osso, que aí sugere fortemente uma fratura, não mobilize o paciente, chame o serviço de atendimento médico móvel, por exemplo, o SAMU, os bombeiros, para levar ao pronto-socorro. Porque mobilizar a fratura por pessoas que não estão habilitadas pode piorar as lesões. E aí, uma situação que não tem deformidade, o que você pode fazer? Aplicar gelo no local o quanto antes, aplicar melhor. Nos primeiros 20, 30 minutos, nos estudos mostram que os primeiros 20, 30 minutos são os melhores para aplicar, que ele vai ter o efeito máximo. Outra coisa é imobilizar o membro. Se você conseguir deixar o joelho, no caso, paradinho, imobilizado, tiver uma tala ali, alguma coisinha para deixar paradinho, melhor. Elevar o membro, deixar a perna para cima, também é melhor que evita o aumento do enchaço. E proteger, evitar qualquer trauma adicional. Por exemplo, tentar encostar o pé no chão, já deixar a pessoa numa cadeira de roda, por exemplo, para que ele não precise apoiar o pé no chão, dar a muleta. Então, essas medidas aí simples, já ajudam bastante o paciente, se ele tiver algum trauma mais dramático. Obrigado. Obrigado.